Mais frutas, menos fritas Mais bike, menos carro Mais suor, menos sofá Mais sabor, menos sódio Mais in natura, menos mistura Mais lovers, menos haters Mais amor, menos rancor Mais pessoal, menos digital Mais tripe, menos trampo Mais descascar, menos desembalar Mais nós, menos eu Mais nós, menos eu Mais raciocin'a Mais raciocin'a